Meu nome, Manuel da Silva Batista, França, nasci em Tucano, Bahia, aos 5 anos me mudei para Paulo Afonso, Bahia, onde lá cresci e vivi, depois mudei-me para Fortaleza, onde dei início a minha veia artística, profissionalmente falando, passei por bandas tipo Universal, com sucesso Amazônicamente Amor, banda Flor de Cheiro, com sucesso Menino Lindo, onde fomos inclusive trilha sonora da novela Drop Caliente, depois entrei no Forró Mastruz com Leite, onde já fazia parte da sua produção musical, dirigindo cantores, fazendo beck dos produtos da Somzum, posteriormente passei para o palco do Mastruz, onde a minha história artística e, por que não dizer pessoal, teve assim o grande desfecho, o grande deslanche. Mastruz com Leite, talvez a grande marca da minha vida. A primeira vez que eu subi no palco foi por acaso. Nesta época, como toda criança pobre na Bahia, eu pegava frete na feira. E eu estava voltando de uma feira, quando a gente se deparou com a construção da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Paulo Afonso, onde estava havendo o pastorio. Ali eu sentei na minha carroça e comecei a ver o pastorio com o apresentador saudoso Gilberto Leal. Dali ele começou um programa de calor. E, por acaso, naquele instante, lembrei da minha mãe musicando cordéis. E, naquele meio, eu resolvi me inscrever naquele programa de calor. Cantei a música do Antônio Marcos, um artista que eu já era fã, chamado O Homem de Nazaré. Com essa música, eu ganhei o primeiro lugar. Daí o prêmio era um brinquedo, uma metralhadorinha, que a gente, ao acionar, essa metralhadora parecia cuspir fogo, cuspir bala. E eu, na verdade, eu não queria aquele presente, porque eu tinha outro objetivo com aquele programa de calor. Naquele dia, o frete não tinha me rendido muita coisa e eu preferi trocar aquele brinquedo por um balaio, por uma cesta básica, para eu levar para a minha família. E, naquele dia, foi um dia feliz, porque quando eu quis trocar a minha metralhadora, que eu tinha ganhado, por exemplo, por um balaio de cesta básica, o apresentador Gilberto Leal disse, não, pela sua generosidade, você vai levar a cesta básica e também a metralhadora. Aí tinha outro balaio de lado, eu disse, seu Gilberto, já que o senhor me deu esse balaio, agora eu vou trocar a minha metralhadora pelo outro balaio de cesta básica. Eu preciso que meus irmãos, minha mãe, estarem lá precisando disso. E foi assim a minha primeira vez no palco, graças a Deus. As lembranças de minha infância foram sempre os conselhos da minha mãe, porque aos quatro anos de idade meu pai faleceu, e minha mãe então passou a ocupar o lugar de pai e mãe. E a grande lembrança são os valorosos conselhos que ela me deu. Nunca por mim esquecido, sempre posto em prática, tive a infância de menino pobre, onde comecei a trabalhar cedo, e onde eu vi que Deus abriu portas maravilhosas para mim, porque me deu uma coisa chamada música de presente, e dessa música me agarrei cunhas e dentes e pude fazer a minha história de vida. E hoje eu tenho o privilégio ainda de viver do que gosto de fazer, que é o privilégio de poucos. E acima de tudo, da música eu fiz a minha morada, a minha vida, a minha estrada, e sou um cara que respiro música, faço com amor, sou emotivo sim, porque afinal de contas eu trabalho com emoções, e cada música que eu canto, cada música que eu componho, está ali um pouco de mim, está ali um pouco da minha emoção, e está ali um pouco do que eu levo para as pessoas, e com certeza as pessoas recebem essa mensagem de mim. E música para mim é isso. Música é vida. Corre em minhas veias como se fosse o próprio sangue. Eu talvez seja um herdeiro da minha mãe, Emília França, A minha musicalidade talvez eu seja herdeiro dela, exatamente pelo fato da minha mãe naquela época fazia aquelas rodas em volta da fogueira que a gente morava na fazenda, e minha mãe, ao invés de ler a literatura de Cordel, ela musicava, ela colocava músicas. E daí eu tinha uma grande admiração pelo que ela fazia, exatamente por isso. Musicar o que não tinha música. Eu achei aquilo ali super interessante. E eu acho que essa admiração ficou guardada dentro de mim até o dia que eu adentrei aos palcos. A primeira vez que eu entrei no Mastruz, ou melhor, que eu subi no palco do Mastruz com Leite, foi numa cidade chamada Araguaína, em Tocantins. Levado também um pouco pela loucura do Emanuel Bungel, porque a gente sempre fez as coisas um pouco na loucura, eu não ensaiei nada. Eu apenas subi no palco e tinha um repertório para cantar. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, eu me vi diante do palco do Mastruz, e por obra ou ironia do destino, que estava para me cantar, eu já sabia tudo, porque eu já cantava em outras bandas, já cantava algumas coisas do Mastruz. Então, graças a Deus, o que ficou definido para me cantar, eu cantei. E daí, eu me senti bem, me integrei totalmente à banda, e foi uma coisa assim, me senti que foi meio côncavo e meio convexo, como se a gente tivesse feito naquele momento um para o outro. Então, essa foi a minha primeira vez, eu subi no palco do Mastruz. A partir daí, já me sentindo totalmente integrado, mas as emoções não pararam de acontecer. Emoção, diante do primeiro grande público, você cantar para 100 mil pessoas, por exemplo, é uma emoção indescritível. Uma dessas vezes aconteceu em Teresina, a gente estava estouradíssimo com o sucesso de uma música que eu gravei no Mastruz, chamada No Calor de Teresina, e a gente foi tocar a exposição de Teresina, e tinha pelo menos 100 mil pessoas. E você abrir a boca e dizer, Como é quente o beijo dessa menina. Aí daí em diante, 100 mil pessoas, no coro de uma só voz, tomou conta da música. Para mim foi uma das maiores emoções vividas. Até porque, se a gente olha às vezes mil pessoas cantando a tua música, tu não tem ideia do que é 100 mil pessoas. 100 mil pessoas te acompanhando o coro de uma música, e você ficar ali com aquele nó na garganta, sem ter mais condição de continuar cantando. E a galera cantou até o final. Isso foi uma das coisas mais emocionantes que eu passei. Na verdade, antes mesmo de entrar no Mastruz, de atuar como produtor musical, como beck nas gravações, eu já estava do lado do Emanuel, acompanhando a construção dos prédios antigos da Somzum, das suas instalações antigas. E o Mastruz com Leite, na verdade, ele já surgiu de uma deixa, de uma banda a qual pertencia, que era a Banda Universal. Na época a gente estourou com o sucesso Amazonicamente Amor. Depois uma banda chamada Corta Fogo regravou essa música, que é uma composição minha. E a Banda Universal, por não ter assim, um caminho, uma visão comercial, uma visão empreendedora, um tino que levasse mais adiante, a Banda Universal deixou de ser contratada, naquela época, pela gravadora continental, que tinha a direção de um querido amigo chamado Mário Almeida. Então foi quando o Emanuel Rogel, com toda a sua visão futurística, e seu tino visionário de comerciante, pegou a deixa da Banda Universal, que não tinha realmente os horizontes abertos para isso, e disse, Will, pode deixar que eu vou fazer a Banda para você dar a Continental, para que a Continental grave essa Banda Cearense. E aí, Emanuel, como é que vai ser o nome da Banda? A Banda vai se chamar Mastruz com Leite. Foi um choque. O nome Mastruz com Leite? O engraçado é que ninguém nunca dizia Mastruz com Leite sem questionar. Vem aí a Banda Mastruz com Leite. Mastruz com Leite? Passou a ser uma coisa engraçada. Você tem uma ideia? A gente foi uma vez tocar o Festival do Verão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Veja só que coisa interessante. O Loco Tovinha, a gente vinha ouvindo o rádio, e o Loco Tovinha falando, Vem hoje no Festival do Verão, vem aí Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Equide Abelha, Mastruz com Leite. Mastruz com Leite? É uma Banda? Mastruz com Leite? Alguém disse a ele que sim. Ah, tudo bem. Mastruz com Leite. Aí seguiu em frente. Então, quer dizer, o nome ele causava impacto, exatamente devido à sua irreverência. Era um nome irreverente para a época, mas, porém, não deixou de ser uma coisa genuinamente nordestina. Por isso que o Mastruz fez a cauda que fez, alavancando grandes momentos e, por muito tempo, trilhando o sucesso. Quando, na verdade, eu compus a música Amazonicamente Amor, na época ia surgir a Eco 92. Olha só que pretensão essa minha. Eu compus essa música querendo que a música fosse tema exatamente da época de 92. Por isso, frases tão fortes e tão ecológicas e, de certa forma, tão frases de protesto. Porque naquela época, e há já visto que até nos dias de hoje, a nossa Amazônia é explorada de uma maneira indevida, de uma maneira desleal, de uma maneira desonesta, explorada, inclusive, por outras nações. uma vez eu tive a oportunidade de pegar a minha banda, já na minha banda, no Forró da Pisada, e fazer show numa região do Amazonas chamada Porto Trombetas, onde se tem a maior exploração de bauxita do mundo. e de lá a gente passou por vários e vários navios japoneses, coreanos, americanos, holandeses, todos carregados de bauxita. E, pelo menos, durante o trajeto, eu não vi nenhuma coisa ou nenhuma fronteira, nenhuma alfândega onde se deixasse os impostos desses carregamentos. por isso que eu acho que as explorações do nosso país continuam de uma maneira meio que pirata, meio que meio de contrabando, vamos dizer assim. Então, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa Amazônia ainda é mal explorada. O brasileiro pouco tem direito sobre a Amazônia. Daí, então, amazonicamente amor fosse uma maneira de amazonizar, de se colocar mais amor sobre a Amazônia, de se colocar mais a mão brasileira sobre a Amazônia, de se ter mais amor pela Amazônia. Por isso, a frase amazonicamente amor, tão única e tão somente amor sobre a Amazônia. Quer dizer isso. A primeira vez na TV foi num programa da TV Manchete que o Mastroes Conleide gravou, no qual, coincidentemente, foi a primeira vez que eu viajei de avião. daí eu me lembrei muito da minha mãe porque naquele dia eu me lembrava da criança que nasceu na Fazenda Sossego, em Tucano, que levantava às quatro da manhã com a cadeira na cabeça e eu saía para ser alfabetizado. Eu levava a cadeira que minha escola era tão simplória que se eu não levasse uma cadeira para sentar, eu talvez sentasse no chão. Lembrando que chegava na escola, saía às quatro da manhã e chegava às sete horas. E naquele momento eu estava sentado na poltrona de um jatinho cruzando o céu do meu país para ir gravar um programa de televisão. Por que não dizer que é uma emoção forte, uma coisa que poucas pessoas tiveram a chance que eu tive na vida de viver num momento como esse? Eu não pude deixar como se um filme passasse em minha vida e ali estava o filho de Dona Emília França indo rumo a um programa de televisão do Sul Maravilha onde as coisas não aconteciam por aqui. Se a gente quisesse que as coisas acontecessem teria que ir para lá. E naquele momento eu era um dos que estaria indo para lá. e depois de gravar esse programa eu me senti assim como se tivesse batido uma sensação de realismo, de estar realizado, de felicidade e disse minha mãe teu filho é um homem amado por você e por Deus. Obrigado por tudo. Quem quer consegue. Para mim é uma frase fortíssima e de um grande efeito na vida de cada um que usá-la. Por quê? A gente tem a mania ou talvez aquela metodologia traçada de dizer que a gente já nasce com um destino. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você é capaz de fazer o seu destino. Por isso que eu acho que quem quer consegue. Até porque eu acho que a pessoa não vem com um destino meio tortuoso e vai querer permanecer naquele destino. Eu acho que se ele sentir uma brecha uma capacidade uma determinada luz para mudar aquilo ele vai mudar sim. Até porque da vida eu acho que todos nós cada um de nós queremos o melhor. E a prova disso é que eu acho que eu mudei o meu próprio destino. Não era o fato de eu ter nascido numa fazenda simplória que eu teria que continuar lá. Eu aqui em Fortaleza uma das mais belas cidades do meu país uma cidade que eu amo de paixão além das cidades que eu nasci como Tucano Paulo Afonso que me acolheu assim de uma maneira maravilhosa como se eu fosse o próprio filho Fortaleza também fez isso de mim me abraçou me acolheu ouviu a minha música ouviu o meu sucesso continuou ouvindo e no palco ainda continuo e isso significa você conduzir o seu próprio destino eu acho que destino é isso você que faz eu acho que o forró me escolheu sim pra você ter uma ideia aos 12 anos de idade já cantava numa banda de baile em Paulo Afonso na Bahia chamada Os Satélites do meu amigo e mestre Elias Nogueira Elias é um acordeonista renomado na cidade e região foi escolhido a sua banda para acompanhar o show de um artista que naquele momento de seca no Nordeste ele andava fazendo show para angariar fundo para o Nordeste patrocinado por uma empresa chamada Monark fabricando de bicicleta então todos tinham que usar um colete da Monark o nome desse artista era o senhor Luiz Lua Gonzaga o nosso querido e saudoso Luiz Gonzaga a quem eu tive o privilégio de cantar ao lado dele aos 12 anos de idade não tenho registro disso volto a dizer até porque a gente não sabia que caminhos poderia acontecer no meu futuro no dia seguinte eu estava na casa de Elias a gente ali sentado no sofá batendo papo com o Gonzagão Gonzagão tocando a sanfona a gente cantarolando músicas do Gonzaga passagens do Gonzaga e eu nem me dei conta que naquele momento o forró estava me escolhendo daquele dia então virei o fã incondicional de Gonzagão já era fã de outros cantores pop mas não tinha o Gonzagão porque o Gonzagão entrou na minha vida de uma maneira tão especial ele já entrou na minha vida ou seja o fã do lado do artista coisa mais interessante do mundo aonde naquele momento o Gonzagão tocava para eu cantar alguma coisa dele e obviamente o Gonzagão tocava e cantava e eu acompanhava aquelas coisas todas e ele olhou para mim e disse ei rapaz parece que o neguinho vai dar para o serviço esse neguinho vai dar certo mas infelizmente eu só tenho isso registrado no coração mas foi o meu primeiro contato para valer com o forró foi exatamente com o Gonzagão é muita sorte né olha quando eu soube da morte do Luiz Gonzaga eu já sabia quase tudo da música eu já estava por dentro já sabia da sua importância já sabia o que nós nordestinos naquele momento estávamos perdendo estávamos perdendo talvez a maior referência da musicalidade nordestina da música nordestina estávamos perdendo naquele momento a voz que cantou de uma simples pedra ao mais nobre pássaro a mais nobre árvore do nordeste Gonzaga cantou tudo e naquele momento a gente estava perdendo a voz que mais defendia o nordeste a voz que mais cantava o nordeste voz essa que se você analisar ainda tem palavras ou frases musicais que até hoje são atuais mesmo depois de mais de 25 de 25 anos da sua morte Gonzaga é o grande legado de poesia e de música desse nordeste por enquanto ainda não apareceu quando Gonzaga morreu parece até naquela época a música nordestina o forró era tido como música junina já era tido meio que música temporão e quando Gonzaga morreu parece ter levado com ele todo o forró e toda a alegria do forró por isso que eu acho que o Mastruz com Leite não por ter sido integrante da banda mas é uma verdade o Mastruz com Leite passou a ser também um divisor de águas no forró porque o Mastruz com Leite foi na verdade o primeiro resgate do nome forró após a morte do Luiz Gonzaga o forró parecia que estava meio esquecido e o Mastruz veio de uma maneira um tanto quanto diferente aliando a zabumba a bateria o sax a guitarra o contrabaixo trouxe o forró de uma forma relativamente estilizada o que também lhe rendeu uma porção de críticas mas ora era viável e outra coisa naquele momento éramos passivos de crítica porque só quem poderia trazer o forró com a zabumba triângulo na sua essência seria o próprio Luiz Gonzaga e o Gonzaga já não estava entre nós então precisaríamos de que a coisa fosse meio revolucionária né meio irreverente daí vem uma cabeça irreverente como a de Emmanuel e a partir daí surgiu um forró estilizado um forró com sax bateria baixo guitarra e também no seu rastro uma imensidade de críticas mas veio acompanhado também de um grande slogan cinco horas de forró sem parar senhores não era fácil eram verdadeiramente cinco horas e foi com esse forró com esse slogan que nós vencemos as dificuldades vencemos as críticas chegamos ao Sul Maravilha gravamos o primeiro programa de televisão da saudosa Ébica Marley e daí em diante o Mastruz não parou mais o Mastruz virou referência e virou exemplo a ser seguido com uma vantagem o Mastruz criou naquele momento o maior movimento de forró com todo o respeito ao mestre Luiz Gonzaga muito maior do que na sua época daí as sanfonas desempoeiradas do Nordeste passaram a ter uma franelinha em cima porque estava na hora de tocar forró estava na hora de seguir o Mastruz com leite estava na hora de dizermos que o forró deixou de ser uma música temporão uma música junina para ser uma música anuaneira uma música que a gente passou a consumir dia a dia semana a semana mês após mês ano após ano então o forró assim como tem o Luiz Gonzaga com a sua importância de ser o criador tem também o Mastruz com leite a sua importância de ter feito no forró de ter alavancado o forró de uma maneira tão forte que até hoje está aí empregando no mínimo diretamente no mínimo em todo o Norte e Nordeste mais no mínimo mais de 5 milhões de pessoas direta coisa que se você analisar música ou ritmo nenhum faz isso só os que seguem o forró na sua plenitude o Mastruz na verdade ele já veio com a sua cara botando a sua cara no forró com a sua identidade ele não começou assim no pé de serra para ir se morando não ele já veio com a cara mastruziana mesmo já veio com aquela ideia com aquela ideia fixa já trabalhada já tinha uma ideia que já tinha sido trabalhada na cabeça do Emanuel e realmente a gente foi meio que na contramão foi para dar um susto no mercado mesmo um susto não melhor dizendo foi um choque no mercado até porque foi uma coisa assim que as pessoas ao primeiro momento meio que se sentia impactado arrediu mas de repente aderia porque sentia naquele momento e naquela banda a musicalidade com a identidade da sua própria história talvez eu acho que esse foi o maior legado do Mastruz que trouxe essa coisa Gonzagiana de cantar o Nordeste cantar as pessoas o Gonzaga fez isso talvez com a coisa mais ruralista e o Mastruz fez isso com a coisa mais urbanista então a gente começou a colocar a história urbana do Nordeste no plano musical ou seja cantar a saudade de quem estava em São Paulo por exemplo o cara levantava e diz no meu sertão tem de tudo de bom que se possa imaginar tem o sol clareando lá onde canto sabe há tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de palha com humildade sim senhor essas frases já era visão frases essas da célebre Rita de Cássia a maior compositória do forró sem distinção nenhuma mas eram frases de quem já estava em São Paulo de quem já estava em outros centros urbanos de quem já tinha saído do interior do Ceará para a capital para a Fortaleza já eram frases mais urbanas então daí o Mastruz adquiriu a sua própria identidade exatamente cantando o Nordeste tanto quanto Luiz Gonzaga cantou olha verdadeiramente noção do sucesso acho que a gente não tinha primeiro a gente estava diante do nosso cotidiano diante das músicas que falavam da própria história mas não tinha ideia do que aquilo e como aquilo refletia nas pessoas aonde quando eu pude perceber o que aquilo era sucesso o trem da história já estava nos trilhos há muito tempo e onde a gente veio perceber que a gente era meio que embaixador dessa saudade e dessa história nordestina quando a gente adentrava as casas de show de São Paulo a gente por exemplo inaugurou Patativa uma casa de show uma das maiores casas de show de São Paulo tinha dentro da casa de show tinha a sua capacidade máxima que era de 25 mil pessoas e fora da casa de show eu acho que tinha pelo menos 30 mil pessoas querendo entrar uma coisa assim impressionante que só o Mastruz com Leite pôde pôde realizar esse feito então foi aí onde a gente passou a ter mais ou menos a noção do que era sucesso porém esse sucesso não chegou a subir a nossa cabeça porque a nossa vida simplória a nossa história pessoal de vida continuava ali lado a lado com aquilo então acho que não tinha como subir a cabeça eu acho que eu não vi assim o sucesso na sua plenitude porque eu nunca pensei nunca me vi como sucesso hoje eu tenho talvez vontade de fazer aquele sucesso mas se eu fizer novamente aquele sucesso acho que vai ser com a mesma simplicidade de sempre foi uma coisa que o Mastruz me ensinou na vida foi ser simples ser um artista simples um artista do povo nasci para o povo do povo eu vivo e perto do povo eu quero estar pra mim o sucesso é isso a melhor lembrança a maior e melhor lembrança do Mastruz talvez tenha sido principalmente do quarteto fantástico França Bete Aduílio e Cátia talvez tenha sido um dos fatores que não sei se as pessoas costumam acreditar nisso eu pelo menos costumo acreditar na química humana a química humana é uma coisa fantástica os quatro Cátia Bete Aduílio e França eles tinham uma coisa assim fantástica o que era essa coisa cada um tinha a sua qualidade particular sem intervir na qualidade um do outro cada um tinha a sua parcela de contribuição com o sucesso do Mastruz com Leite era uma coisa impressionante a Cátia com o valor dela na minha opinião com o carisma dela a Bete com a interpretação impecável uma voz também bastante marcante o Aduílio com uma voz forte marcante musicalmente bem tocante bem interpretativa e o França na maneira de ser de cantar com força de cantar com a voz de levar com a voz marcante aquela história então pra mim uma das coisas mais marcantes que teve no Mastruz foi exatamente a independência a qualidade que cada um pôde apresentar um seu valor individual porém com uma somatória maravilhosa porque química é isso é os quatro somar sem os quatro perder a qualidade como a gente somou pra mim química é isso se fala muito do ponto de vista cultural do forró mas eu entendo o seguinte se o forró não tivesse partido pra pra coisa comercialmente falando pra ideia comercial talvez o forró não tivesse sobrevivido até quando se fala do ponto de vista cultural do forró aí se imagina o forró pé de serra a sanfona o triângulo e o zabumba aí o cara diz ah esse forró tem que existir é a cultura a gente tem que valorizar a cultura e eu pergunto porque é que pagam tão mal ao que se chama de cultura ao que se chama de forró estilizado ao que se chama de forró pé de serra eu acho que o forró das bandas é um exemplo de movimento é um exemplo de forró contemporâneo que nós estamos aí há quase três décadas em um mercado porque nós tratamos o forró de uma maneira profissional e de uma maneira extremamente comercial essa é a grande verdade até porque não é justo a pessoa dizer que a cultura é aquilo e se pagar tão mal ao pé de serra se pagar tão mal ao forró pé de serra eu acredito que um dia essa cultura verdadeiramente ela tem que aflorar e tem que existir não como subcultura que é no momento mas ela tem que se existir de uma coisa mais verdadeira e mais coerente olha o forró ele tem as suas divisões basicamente no shot no forró pesado no arrasta pé o mastruz com leite ele entrou com aquela pegada forte do forró vigoroso daquele forró bem pulsado bem pulsado depois veio magníficos com aquela com aquele sotaque aquela história mais romântica aquela sanfona mais chorosa o limão com mel com aquelas com aquelas letras que falam de amor gravando sucesso inclusive de outros artistas românticos daí surgiu cada um com a sua característica e pôde levar o forró a um determinado patamar onde onde o forró marcou história onde o forró fez sua história e essas bandas permanecem porque elas tem uma característica própria pra você ter uma ideia antigamente se gravava aqui na São Zum lá na São Zum se gravava 30 bandas diferentes porém cada uma com seu CD com sua história hoje as coisas estão meio no meu sentido no meu ver meio que tortuosas as pessoas não estão seguindo essa divisão eu acho que o forró está carente de compositores de novas histórias novas ideias até porque surge uma música que tem uma perspectiva de sucesso a partir daí as bandas começam a brigar por essa música eu acho que essa é a divisão mais errônea que se pode se participar ou que se pode partilhar de um movimento chamado forró o forró está precisando novamente trazer novas ideias trazer novos compositores gravar coisas inéditas principalmente inéditas e reconstruir a sua própria história porque o forró está dando seguimento a outras histórias está fortalecendo outras histórias e não é essa a verdadeira marca do forró a verdadeira marca do forró é gravar coisas inéditas e fazer disso de coisas inéditas sucessos fazer novas histórias novos acontecimentos e porque não um novo e um grande movimento olha o forró tem sim a dificuldade de ser um produto nacional ele já é em si nacional mas talvez eu diria que ainda existe uma grande fatia de preconceito mesmo preconceito por ser nordestino preconceito por ser uma coisa meio que miscigenada preconceito por ter a sua linguagem autêntica e preconceito por não ter talvez algumas algumas fagulhas ou algumas pitadas de uma coisa meio europeia meio americanizada talvez sabe essas coisas internacionais que todo mundo corre atrás e o forró sofre esse preconceito por ser uma música genuinamente brasileira e assumidamente nordestina talvez a nossa cultura a cultura brasileira no modo geral ainda não esteja apta a se autovalorizar a se autoconsumir que é uma coisa assim de suma importância mas o nordestino em si ele já consome o forró como matéria-prima própria como matéria-prima musical própria essa consciência no norte e nordeste já existe falta transcender falta transpor fronteiras e falta ainda quebrar barreiras e acima de tudo o preconceito que ainda é grande com o forró com o nordestino assim que como negro como homossexual são coisas que ainda tem que serem banidas da cultura do brasileiro mais um dia será com certeza talvez a grande necessidade do sucesso de produtos nordestinos do norte e nordeste do nosso país fosse exatamente a condição ditatória das gravadoras para a gente fazer sucesso era necessário que a gente fosse ao sudeste e lá e aparecesse na televisão numa emissora de rádio daquele local nós aqui através da SomzumSat nós criamos a primeira rede de rádio do nordeste do Brasil haja visto que essa rede alcançou mais de 100 emissoras de rádio na sua plenitude e foi talvez talvez não foi com certeza a primeira rede de rádio a usar a contramão da divulgação brasileira ou seja mandar do nordeste exatamente para o sudeste para você ter uma ideia até dentro de emissoras famosas nacionais se ouvia a rádio SomzumSat daí então após a rede SomzumSat surgiu a TV Diário outro veículo de suma importância no nordeste levando também na contramão a cultura nordestina o forró em si para para todo o Brasil e a partir de então se quebrou meio que a homogeneidade de que o sucesso tinha que ser feito ou seja do sudeste para as outras regiões e o nordeste através desses dois veículos da SomzumSat e da TV Diário nós podemos pela primeira vez ter colocado produtos na contramão do sucesso ou seja sem que tivesse vindo através das emissoras ou através da grande mídia das grandes gravadoras do Sul Maravilha foi a primeira vez que nós conseguimos colocar sucessos exatamente em todo o país lembrando que o índice de audiência da TV Diário bem como a SomzumSat foram índices recordes de audiência tanto é que incomodou bastante e providências foram tomadas hoje a TV Diário está meio que aniquilada a nível de transmissão a nível de fazer o sucesso estrondoso que fazia mas a SomzumSat está aí em nova luta em nova arrancada em novas perspectivas que a gente pode aguardar que vem coisas boas e grandes por aí com admiração Dona Emília França pela sua capacidade de gerir uma família sendo mãe e pai ao mesmo tempo saudade de tudo que eu fiz volto a dizer sou uma pessoa extremamente emotiva e fiz tudo com amor com muito carinho é uma saudade permanente que eu continuo sentindo a cada coisa que eu faço a cada lugar que eu passo a cada música que eu canto sempre vem uma saudade sou um saudosista eu acho lição de vida eu me coloco como uma lição de vida eu vim de uma vida extremamente simplória não gosto de dizer a palavra pobre porque eu acho assim muito muito ruim vim de uma vida simplória tive a chance de percorrer caminhos erróneos e preferi optar pelo certo mesmo sendo mais difícil e eu acho que caminho é isso você que faz o seu caminho você tem o livre-arbítrio da escolha e eu deixei caminhos fáceis de lucros fáceis de ascensões fáceis mas estou muito feliz como estou com a minha família até porque eu acho que o caminho ele deve ter coerência de vida de cada um de nós que escolhemos sempre grato por tudo a maior gratidão da vida é Deus é o Senhor Jesus é é o nosso maior regente eu acho que nada sem passar pelas bênçãos e pelas vontades de Deus nada é proveitoso arrependimento nenhum eu uso até uma frase de uma música do Gonzaguinha para dizer da minha vida começaria tudo outra vez arrependimento nenhum se eu pudesse faltar o tempo eu faria tudo de novo porque eu acho que foi tudo feito de uma maneira coerente responsável e acima de tudo com muito amor e com muita fé em Deus e por que não recomeçar aliás se você analisar todo dia você recomeça todo dia olha conselho lição de vida eu acho que tudo isso são coisas coisas muito difíceis de se dizer mas eu vou fazer da da minha vida uma lição de vida não sei se conselho mas porém eu diria seja persistente insistente e nunca um desistente a vida faz da gente um instrumento de luta um instrumento de perseverança e acima de tudo um instrumento de fé acredite tenha fé em Deus e depois fé em você mesmo na sua capacidade de mudar o seu próprio destino acredite creia você chega lá de novo um instrumento um instrumento um instrumento